Eu sou Carolina Zatti, sou professora do curso de fisioterapia da UNEX, estamos aqui na ANDAIS. Atendemos aqui uma média de 25 crianças e adolescentes com diversas patologias e hoje, comemorando o dia da paralisia cerebral, a gente vem falar da importância da fisioterapia para essas crianças que têm diversas condições físicas e buscamos atender a elas, as aquisições motoras que elas necessitam, em cima da funcionalidade. Muitas vezes elas precisam de muitas tecnologias assistidas para poder estar inclusas nas diversas áreas, seja escolar, seja nas atividades de dentro de casa e a fisioterapia vem com esse olhar de dar funcionalidade baseada nas potencialidades de cada criança. O meu filho é Marlene, meu filho é o meio de Jesus. O meu filho se chama Murilo Gabriel, é o meio de Jesus. Ele tem paralisia cerebral. Depois que ele tem o seu padrão de lauteraquia, que isso desenvolveu bastante, até depois da cirurgia também, que ele vem se desenvolvendo cada vez mais. A palavra é gratidão, né? Pelo especialista profissional. Então, é um excelente assunto de livro, né? Para quem precisar, vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto